Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça caça a liminar e determina retorno de Misael Bispo de Souza à prisão. Ele foi condenado pela morte da advogada Mércia Nakashima. O ministro do STJ, Sebastião Reis Jr., caçou a liminar que em agosto concedeu a Misael Bispo de Souza o direito de cumprir pena em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Ele foi condenado pelo homicídio da advogada Mércia Nakashima em 2010. Segundo a defesa, Misael Bispo sofre de várias patologias, hipertensão, colesterol alto, arritmia cardíaca e depressão. O pedido de prisão domiciliar foi feito em março, na segunda vara de execuções criminais de Taubaté. Mas de acordo com a defesa, cinco meses depois, ainda não havia sido analisado. Em razão da demora no exame do pedido, o ministro Sebastião Reis Jr. concedeu em caráter eliminar a prisão domiciliar, decisão que foi mantida em setembro pela sexta turma. Da eliminar concedida inicialmente pelo STJ até que o Tribunal de Justiça de São Paulo julgasse o habeas corpus, o Ministério Público Federal recorreu. E ao apreciar o agravo, o ministro relator no STJ ponderou que, de acordo com as informações contidas no processo, Misael Bispo fazia tratamento de saúde regular na unidade prisional. O ministro Sebastião Reis Jr. entendeu também que o presídio não está superlotado e cumpre com as medidas recomendadas para minimizar a disseminação da Covid-19. Ao caçar a eliminar, o relator levou em consideração ainda a recomendação do CNJ, que excluiu do benefício da prisão domiciliar pessoas condenadas por organização criminosa, lavagem de dinheiro, crimes contra a administração pública, crimes hediondos ou violência doméstica contra a mulher. A decisão vale até que o Tribunal de Justiça de São Paulo analise o mérito do habeas corpus, no qual a defesa requereu a prisão domiciliar de Misael Bispo.